Eita, vagabundo, caralho. Ó, o cara falando aqui, ó, o Rubens, MJ. Já viu o Lampião chegar no Hospital Luiz Gonzaga com a barca lotada de baleado? Troca do terminal de cargas. Terminal de carga? Troca de tiro no terminal de cargas. Também. Mas foi o roubo, a carga? Não, roubo lá, roubo de carga. Direto ali, né? Ali é demais, roubo de lá é terrível. Parque Novo Mundo lá, e agora tem a favela ali perto. Ali, roubo de carga ali era direto? Direto. Até hoje, né? O cara falou aqui, ó. O Rubens, Rubens MJ. Falou, já vi chegar no Hospital Luiz Gonzaga. Esse Hospital Luiz Gonzaga, onde que é? O de Jacanã. Jacanã? Hospital Municipal. Ah, aí, tá vendo? Ó, aí sim, caralho. Vamos ver se tem mais alguma... Hã? Vamos ver se... Cabo Magalhães, perguntando se o... Cabo Magalhães. O Bernardo, Bernardo Rodrigues, tá perguntando se você conheceu o Cabo Magalhães. Magalhães. Magalhães, aquele que trabalhou na Rota, pá. Sim. Até assemelha um pouco com você, assim, né, meu? Só que ele tinha o cabelo grande, né? Mas ele era, assim, mais ou menos o seu jeitão, assim. Mas chegou a conhecer ele? Trabalhou com ele? Ou não? Se for o Magalhães, que eu tô lembrado, chegamos a trabalhar. Aí no quinto batalhão, né? No quinto. Aí depois ele foi pra Rota. Depois foi, isso. Ah, então deve ter sido o mesmo. Deve ter sido o mesmo aí. O Magalhães, ele... Porra, meu. O cara foi um... Não era, não? Então deve ter sido o outro. O Magalhães foi pro interior? Tá em socorro? Sorocaba. Mas não foi pra Rota, não? Não. Magal, ele tá perguntando. Tá logo com oonte, sempre foi... 72 mil. 5 dígitos, 72. O Magalhães, ele é 5 dígitos, né? 72. Ah, 72. É o RG de morto, né? É, 5 dígitos, né? É. 5 por abaixo, 5 dígitos. Ah, porra, mano. Tem um... Ó, o Eduardo tá falando. Tem um tio, não é... Não é quando viu... Ah, isso aqui tá falando o negócio da maconha aqui. Nada a ver, mano.